Olá, tudo bem? Eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha e eu hoje vou tonalizar o meu cabelo que está amarelo. E o que neutraliza o amarelo é o violeta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os passo a passo que eu fiz para clarear o meu cabelo, saindo do loiro escuro para tons na altura do 9 e 10, aqui que eu estou, né? Então, eu vou tonalizar hoje com o tonalizante vegano da Alfa Parf. 10.02 e também vou usar um centímetro do corretor violeta, já vou explicar por quê. O que significa 10.02? Significa que nós temos aqui 90% da base 10 e apenas 10% de violeta. Então, tem pouquíssimo violeta nesta composição, tá? Quando nós temos, depois do ponto, um zero, significa então que aquela porcentagem que seria de uma nuance, de uma outra nuance, 40% seria desse número que estaria no lugar do zero e 10% seria do 2, no caso aqui. Como veio zero depois do ponto, então ele tem 90%, 50% da coloração normal, mais 40% da nuance também é zero, ok? Então, o tonalizante vegano da Alfa Parf, eu vou ter que misturar com um corretor violeta, que é com amônia, tá? Eu vou misturar sem amônia com amônia, que nesse caso específico, tá? Específico, porque eu preciso de um corretor violeta e é o único que eu tenho aqui em casa hoje, dessa marca, que é da IMA, então eu vou utilizar um centímetro desse corretor. Eu vou colocar 20 gramas do 10.02 para um pinguinho, né? Um centímetro ali de corretor. Quando o cabelo é grosso, está muito amarelo, você pode sim colocar um pouquinho mais, tá? De corretor. Eu vou usar a emoção reveladora de uma marca aqui de Porto Alegre, né? Que é a Coprobel. Então, não é nem da Alfa Parf e nem da IMA. Estou fazendo uma misturança aqui hoje, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou colocar ali a quantidade de oxigenada que está indicando no tonalizante, mesmo que não seja da mesma marca. Isso não é bom usar, tá? Quando é de marca diferente, mas hoje eu vou ter que fazer isso. Porque cada oxigenada vem com uma composição, vem mais líquida, mais cremosa, e ela já vem apropriada para usar com aquela coloração, né? E o tonalizante vegano, ele já tem a sua própria água oxigenada. Então, eu lavei o cabelo antes, tirei bem a água com a toalha, e eu já vou tirar uma dúvida aqui das pessoas. Muitas pessoas, quando me veem tonalizando o cabelo, perguntam. Ah, eu não sabia que dava para pintar o cabelo molhado. No caso aqui, eu estou tonalizando. Eu estou colocando um pigmento. Quando nós tonalizamos, nós colocamos um pigmento que seja lá para neutralizar o amarelo, para neutralizar qualquer tom indesejado que você tenha no cabelo. E até mesmo quando você colore o seu cabelo da mesma altura de tom que você já tem, né? Por exemplo, você tem castanho claro, quer pintar de castanho claro mesmo, você pode usar um tonalizante. E aí, nesses casos assim, eu sempre aconselho lavar o cabelo antes, porque fica muito mais fácil de aplicar. Fica com menos chances de ficar manchado, porque o cabelo está úmido. E é muito mais em conta também, porque o cabelo consegue espalhar melhor com o cabelo úmido. Então, você gasta menos produto. Quando o cabelo está seco, ele suga bastante o produto e a gente acaba gastando mais. Agora, quando nós vamos colorir o nosso cabelo com coloração permanente, aquela coloração normal que você vai cobrir os brancos ou não, que você vai colorir a tua raiz, etc., é melhor que o cabelo esteja sujo. Mas não que tem que ser sujo, tá? Porque isso aí também é um mito que inventaram. Na verdade, a oleosidade natural do nosso cabelo, quando nós vamos pintar a raiz, protege de qualquer agressão. Por exemplo, se você tem um couro cabeludo muito sensível, aí se você deixar o seu cabelo mais oleoso, né, mais tempo sem lavar na hora de pintar, ele dará menos coceira, porque a oleosidade natural vai proteger. Mas pegar a tinta melhor ou não, se o cabelo está úmido, se o cabelo está seco, isso não tem nada a ver, tá? Claro que sempre é bom, sempre é bom fazer a tonalização com o cabelo úmido, porque você vai fazer isso que eu acabei de falar, você vai aproveitar mais o produto e vai correr menos risco de manchar o cabelo. Agora eu passei em todo ele, vou deixar agir em torno de 25 minutos, eu vou cuidando, para ver se vai alterar muito. No total, então, eu deixei, na verdade, 30 minutos, que estava ficando bom, foi deixando, foi deixando, ele ficou maravilhoso. Agora, então, nós vamos passar para secar, e eu volto, então, com o cabelo já sequinho, para você ver a tonalidade linda e chique que ficou. Tchau, 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 tchau. E aí, gostaram, então, daquele tom lindo, maravilhoso, que eu mostrei ali? Esse, então, é o antes, e nós vamos agora falar um pouquinho para conseguir essa tonalidade linda que ficou depois, magnífica, né? O muito importante é a gente entender como funciona tudo, né? Eu sempre estou explicando aqui no canal como que funciona, que é para poder as pessoas entenderem direitinho, porque não adianta eu dar uma cor para você se você não sabe fazer, né? Você está vendo aqui o meu antes? O meu antes, eu estou com o fundo de clareamento quitom. Ele está no fundo de clareamento 9 para 10, né? Algumas partes está 10 e algumas partes está 9. Então, nós precisamos chegar naquela tonalidade ali para depois usarmos, então, essa tonalidade que eu usei hoje para tonalizar. qualquer pérola, platinado, né? Então, esse tom também aqui que eu estou usando, que fica meio areia, né? Ele é um tom que neutraliza o amarelo, por isso que ele fica assim. Eu acho um tom de loiro chiquérrimo. Então, era isso que eu queria passar para você. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri